Pessoal, que coisa maravilhosa, que coisa linda! A gente imagina a proposta do Roman, né? Roman fotografia em casa. Hoje está tudo no digital, mas quando você recebe o Roman na sua casa chegando com o resultado desse projeto, em pôster... Pessoal, olha só essas mãos, essas mãos de quantos anos segurando equipamentos fotográficos, essas mãos, que é abençoado as mãos. Olha aí, olha aí, abrindo o presentão de Natal, que graça, que coisa linda, meu irmão Roman. Obrigado, queridão. Deus abençoe o seu projeto. Fotografia em casa. Fotografia em casa? Isso, Roman fotografia em casa. Roman fotografia em casa, aí depois que ele faz a sessão de fotos, aí ele vem com os pôsteres, claro, né? A pedido. Mas aqui o meu foi um presente do meu querido irmãozinho. Que coisa linda, obrigado. Madeirão, olha o quadro. Olha a espessura, olha que lindo, olha o acabamento. Um imenso quadro e dois pôsteres, também madeira, impressos em madeira. Olha a foto, tá impresso na madeira, que coisa linda. Deus abençoe e que venha triplicado, viu, amigão? Foi uma das coisas muito legais ter acontecido na minha vida, foi ter conhecido você. TOP 10 3 en a O é E E E E E E E